Se eu já fui a Bahia, amiga, então vá Quem vai é o bom fim, minha amiga, nunca mais quer voltar A sorte tem, a sorte tem, a sorte terá Se eu já fui a Bahia, amiga, então vá Tem Matapá, tem Maru, tem Bogusá Se quiser sambar, então vá As sacadas dos sobrados, avelhas são salvadores Dança de donselas, tempo de empregador Tudo tudo na Bahia, para a gente querer ver A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem Se eu já fui a Bahia, amiga, então vá Quem vai é o bom fim, minha amiga, nunca mais quer voltar A sorte tem, a sorte tem, a sorte terá Você já fui a Bahia, não vá Tem Matapá, Cari Tem Matapá, tem Bogusá Quem quiser sambar, as sacadas dos sobrados, avelhas são salvadores A imprensa do céu, a imprensa dos sobrados, o tempo do imperador Tudo tudo na Bahia, para a gente querer ver Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem Eu já fui a Bahia